A forma vão entrar, e não venho deixar salado E não venho deixar salado, a ver se é este momento Que vamos cantar de verdade Entre o Rafael e comigo, entre o Rafael e comigo Hoje é a vez primeira Hoje é a vez primeira Anda daí, ó meu amigo Vamos fazer a brincadeira Sinto-me bem à tua beira Sinto-me bem à tua beira Venho antes ou depois Que eu ouvi isto a vida inteira De verruas é terra de bois Porque eu pensei Ah, um bocado depois vem cá Que agora vamos cantar os dois Gente, vou a dez minutos Que há quem não perca para demora Porque o amanhã é dia De nenhum bocado vou memória Se eu vão ver da bela aurora Se eu vão ver da bela aurora Hoje se passarão misérias Hoje já se passarão misérias Olha, por acaso eu estou bem Que amanhã eu estou de férias Mas que vão se passar coisas sérias Vão se passar coisas sérias E o dia ouro nem se atrasa Mas daqui a pouco vou e mora Tenho de levar as senhoras a casa Porque eu tenho um golpe de vista Eu venho do distrito do Porto Mas não penses que eu sou portista Tens que levar as senhoras a casa Eu já vi que hoje é taxista E eu vou seguindo o meu caminho Para ti vou a viajar E eu vou seguir o meu caminho Agora até gosto de cantar E eu vou cantando certinho Porque agora na verdade E eu vou cantando certinho No outro de cantinhas És a lenda do mistério Porque agora brincar E agora eu vou cantar Tu me ganhas armada em cantadeira Para ir antes ou depois Como o cabo foi a três E agora eu vou cantar Para voar-se o terra de bois Ou dizê-lo num instante Agora vamos todos embora O homem quer fechar o restaurante O cachadinha me mandou A Diana não me ignora Vai lá dentro, manda-os calar E põe-los todos cá fora Acabar chegou a hora Acabar chegou a hora Nesta certa ocasião Rafael, dou-te um abraço Tu pra mim ficas com o irmão Vamos ter hora de esperar Por outra ocasião E adeus e a minha gente No dia em que o vais embora Rafael acaba tu De acabar já está na hora E eu gostei desta hora Porque eu gostei desta hora Tu deixa de estar à minha beira Que de bocado vou-me embora Para ter uma conversa à maneira Porque eu sempre ouvi dizer Porque amanhã é quinta-feira Mas eu não gosto de acabar Acaba na mão da cantadeira Gostei de estar à vossa beira Gostei de estar à vossa beira Ao toque da concertina Oh Rafael é pra tia Deixa um beijinho a menina E a Soraya vai pra Braga Vai-se embora de planta de lema Adeus que me vou embora Adeus que me vou embora Isto o povo já havia Um beijinho para todos Eu já explico o porquê E também um especial Ao Manoel riego de avião E também um especial Que do mil teles roda O que oонов O Menino Rago O Menino Rago Lame O Venino Rago O Venino Rago O Antoni Rago